Música Então pessoal, sejam muito, muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Fernanda Campagnucci, sou diretora da UPINOLA de Brasil, eu vou ser host aqui da sessão, sou host dessa trilha de publicadores de dados, ao longo da semana eu estou acompanhando as sessões aqui dessa trilha. Essa sessão é análise de dados socioeconômicos do QGIS com o Jorge Santos, que desde já agradeço muito pela presença do Jorge. Essa atividade é parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA BR. Esse evento é organizado anualmente pela Escola de Dados, que é um programa da UPINOLA de Brasil, e tem o desenvolvimento em parceria com a Google News Initiative, também com outros parceiros. Eu vou passar a palavra para o Jorge e a gente pede também que vocês façam perguntas, as perguntas que acharem pertinentes e no momento que acharem pertinentes no Zoom e no chat. A gente vai olhando, o Jorge vai acompanhando, mas eu vou também passando para o Jorge. e fiquem à vontade aí de interagir. Ela vai ficar gravada essa atividade, no máximo em 72 horas ela vai constar ali na página também para vocês consultarem, mas depois vai ficar ao longo de pelo menos 10 meses aí para vocês assistirem. Quem quiser interagir nas redes sociais, hashtag CODA BR20. Bom, vamos à sessão, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Aproveitem o Jorge. É uma sessão de uma hora e meia, mas é uma sessão prática, cheia de informação para quem já tem algum contato, para quem quer se aprofundar e começar a trilhar esse caminho. O Jorge é uma excelente pessoa aí para instigar a entrada nesse universo do QGIS. Então, Jorge, a palavra está contigo e uma excelente sessão para todos. Obrigado, Fernanda. Boa tarde, pessoal. Você, rapaz, moça, senhor, senhora, você que está participando aqui da nossa conversa, do nosso evento. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Vou começar aqui compartilhando a minha tela, de modo que você possa visualizar essa apresentação bacana que eu fiz para o evento. Vamos aí. Voltou aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, com certeza, né? Está tudo certinho. Sim, certinho. Bacana. Vamos colocar aqui em tela cheia para começar a nossa conversa. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Agradeço a sua participação. Você que não teve a oportunidade de estar aqui hoje. Você que está aqui hoje também, mas você vai assistir após as 72 horas, que é o prazo hábil, né? Para que a apresentação venha a estar disponível para o pessoal assistir. É importante a gente começar a conversar sobre já o processamento. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. E depois a gente vai partir para a prática, propriamente dito. Eu não sei se você teve a oportunidade de acessar o site do evento. Os dados que eu vou demonstrar aqui para você, passo a passo. Eles estão disponíveis. Inclusive, a apresentação também vai estar disponível para você. Você que tem interesse em querer colocar a mão na massa, como a gente chama, né? Ou seja, para você que tem interesse em colocar na prática, como é que eu trabalho com dados, como eu faço essa análise de dados alfanuméricos, né? A gente colocou aqui um universo muito específico, né? Até porque, para poder equalizar com o tempo que a gente tem. Porque, se a gente for falar mesmo de dados espaciais, vai faltar espaço. Então, análise de dados socioeconômicos no sistema que existe. Eu vou mostrar aqui algumas coisas do geoprocessamento, até para quem é novo, quem é nova nessa área, para que você possa entender. se chegamos aqui, qual foi, como é que foi o início, né? Como é que a gente chegou nessa questão de dados espaciais? O que é um dado espacial? A gente vai falar sobre isso na apresentação. Bom, esse aqui é um panorama, né? Do Q, você vê o logo aí. O Q é bem grande. É o programa QGIS. E ali, você vê embaixo, no menor destaque, o EstrutorGIS, que é a minha empresa de consultoria e treinamento. Treinamento nessas ferramentas, Sistema de Informações Geográficas. Quem é mais ou menos aí da área, ou quem já teve contato, existe o QGIS, né? Que é o software mais conhecido do que se refere a Sistema de Informações Geográficas, a processar dados espaciais. Mas também o QGIS, ele chegou agora e conquistou o seu espaço. Há espaço para todos, não é verdade? Então, as pessoas têm buscado utilizar essa ferramenta porque é uma ferramenta open source, de código aberto. Então, esse aqui é o meu telefone pessoal, meu contato profissional. Meu nome é Jorge Pereira Santos, doutor de Geo Tecnologias. Aqui embaixo tem o meu website e o meu e-mail também. Você pode mandar mensagem pelo WhatsApp. E lá, a gente vai tentar te ajudar no que você precisar, no que você refere a Geo. Estou à disposição para ajudar a todos. De repente, você é de uma outra área e você quer entender se o geoprocessamento pode ajudar no seu trabalho. Olha, Jorge, eu vi lá no Coda que você participou, eu tive algumas dúvidas. Agora, aqui no particular, queria saber se você pode me ajudar com essa questão. Você pode entrar em contato, tem meu celular aí, que a gente vai conversar e com certeza eu vou ajudar você. Eu sou do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, nasci em São João de Biriti, mas agora estou no interior de São Paulo, bem no interior de São Paulo mesmo. Estou quase no Paraná. Estou aqui geograficamente posicionado próximo a Marília, Ourinhos, Assis, quem conhece o Oeste de São Paulo aí? Conhece a Marília, famosa pela fábrica dos biscoitos? Biscoitos Marilão. Quem já teve a oportunidade de ver no mercado, de repente, é mais ou menos próximo aqui de onde eu estou. Então, eu espero que eu possa trazer essa questão do que existe para você de uma forma que você... Ah, agora eu entendi, agora como isso é importante. Eu espero me colocar à sua disposição para ajudar você no que for necessário. Então, antes da gente ir para a prática, mostrar alguma coisa no programa, é importante falar de alguns conceitos que fazem parte daquilo que nós vamos trabalhar. Na verdade, você vê ali o desenho da mão, a mão segurando ali um globinho, e o título dizendo uso das técnicas aplicadas em geoprocessamento para a compreensão do espaço geográfico. Então, como eu sou geógrafo, a gente puxa muito a sardinha para o nosso lado, assim como o biólogo vai puxar a sardinha para o lado dele, o engenheiro também. Então, a gente começa a falar de coisas que, às vezes, podem ser uma abstração para quem não é da área. Então, espaço geográfico mesmo é um conceito muito amplo dentro da geografia, mas a gente pode entender que são o meio ambiente, as relações do homem e meio ambiente, as relações dos homens projetadas do meio ambiente, consegue entender? Então, espaço geográfico é um conceito bem amplo, como eu falei, ele tem várias perspectivas, e no que a gente se refere, no que é de interesse do nosso trabalho, a gente vai tomar o espaço geográfico como essas relações, homem e meio ambiente. Então, está aí. Então, um textozinho aqui para você, entre as definições, o termo geoprocessamento pode ser compreendido como processamento de informações geoespaciais, mais um conceitozinho novo. O que é uma informação geoespacial? Eu vou ler o texto e depois eu falo. Eu gosto de antecipar aqui, mas não precisa. Eu disse tudo pronto. Um dado geoespacial corresponde a uma informação com referência geográfica, ou seja, mapeada no terreno. Então, eu já respondi o que é um dado geoespacial. É uma informação que possui correlação com o mundo real. mas como assim com relação ao que você fala? Se eu estou dizendo que o mundo real está em uma ponta, então, qual é a outra ponta? Ah, a outra ponta é o mundo digital, é o computador. Então, se um dado pode ser considerado como de geoprocessamento, significa que você estuda uma posição no computador, essa posição tem que ser correspondente com a posição no terreno ou no mundo real. Consegue entender? O fundamento do geoprocessamento considera a relação entre a posição de um fenômeno no mapa e no mundo real. Eu já respondi. Já de ter tanto domínio no assunto, você acaba até respondendo tudo. Então, geoprocessamento, nesse contexto aí, ele vai processar os fenômenos, as transformações que ocorrem no espaço geográfico, que ocorrem na realidade, não é verdade? E só pode ser considerado como de geoprocessamento um dado que tem essa correlação. Eu posso colocar a minha foto como uma foto de geoprocessamento? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso colocar a minha planilha de gastos como um dado geospacial? Ou seja, tem correlação? Como é que a gente faz essa correlação? A gente vai mostrar nos próximos slides. Aqui tem um rapaz bacana, com o notebook na mão, fazendo uma pose, olhando para você, explicando para você sobre localização geográfica, a base para o geoprocessamento. Agora, eu consegui dar uma tangibilidade para essa questão teórica. Geoprocessamento, essencialmente, significa localização geográfica. Então, você tem que, quando alguém falar sobre geoprocessamento perto de você, geotecnologias, geoespacial, você já tem que associar automaticamente ao quê? Localização geográfica. O uso de coordenadas destacada ali para você garante de forma precisa a localização de um fenômeno ou objeto projetado no espaço. Espaço geográfico. Assim, qualquer dado submetido à análise de geoprocessamento está associado a um sistema de coordenadas, mais um conceitozinho novo. são as coordenadas que possibilitam essa correlação entre um alvo no meio digital, ou seja, são as coordenadas que vão, do ponto de vista físico, científico, matemático, estabelecer essa correlação entre digital e real. Consegue entender? Ah, tá, então entendi. Então, quer dizer que já o processamento depende, e posição geográfica, depende exclusivamente de coordenadas. Isso aí. Então, onde você estiver agora, na sua casa, ou no trabalho, ou na casa de um amigo, não sei, onde você está participando dessa conferência, se a gente for mapear o seu posto, a sua localização geográfica, você tem que passar para a gente as suas coordenadas. Consegue entender? Então, se a minha foto, para eu considerar a minha foto como um dado de geoprocessamento, eu preciso verificar se a minha foto possui coordenadas que posicionem ela em determinado local. Se a minha planilha de gastos, controle financeiro, se os meus investimentos, minhas ações, digamos assim, para que eles possam ser considerados dados tabulares de geoprocessamento, eles precisam estar associados a um par de coordenadas. Então, isso vai ficando mais claro na medida que a gente for usando esses dados. Tecnologia como ação secundária. Isso aqui eu vou... eu vou tocar num ponto estratégico, porque eu sou uma pessoa de tecnologia, eu sou uma cria do que a gente chama de iniciativa privada. Eu tenho um bom relacionamento com a academia, com as pessoas da academia, e com as pessoas do governo também. A gente tem um bom relacionamento de profissional. Do meu ponto de vista profissional, eu sou uma pessoa da iniciativa privada. Eu só trabalhei nas empresas privadas a vida inteira. Então, qual é a ação de quem gosta, de quem lida com tecnologia? Tecnologia como ação secundária. Tecnologia como ação secundária, mas a tecnologia vem a reboque de quê? O que você quer dizer, Jorge? A busca por respostas para os diversos problemas da nossa profissão, não importa se você é biólogo, se você é engenheiro sanitarista, se você é advogado, se você é médico. A busca por respostas para os diversos problemas da nossa profissão desperta em nós a inclinação pela tecnologia apropriada. porque se surge um problema no computador, digamos, para essa internet que a gente está utilizando, que é o meio tecnológico, para esse fone de ouvido, para o aplicativo Zoom, que é o aplicativo da conferência, olha, tem sempre uma resposta de um programa ou de um recurso tecnológico para poder trazer uma solução ou amenizar os problemas, não é verdade? Sendo que, quando a gente começa a fazer análise do espaço, eu já venho com algo considerado mais ou menos como disruptivo, em geral, nós buscamos uma solução tecnológica capaz de oferecer respostas para os problemas espaciais, grifado. Aí eu digo para você, o que está acontecendo lá na sua rua? Será que o software pode ajudar você? Hoje em dia a gente tem um aplicativo, hoje em dia é o modismo a gente falar de aplicativo. Será que tem um aplicativo para resolver aquilo ali, para marcar aquele problema? O pessoal deixou pneu ali, pneu, vai dar o chikungunya, vai dar dengue? Como é que a gente mapeia essa questão? Será que tem um aplicativo para monitoramento de descarte desse material? Por que esse material não tem um destino adequado? Então, você começa a ter problemas e você busca uma solução tecnológica porque nós vivemos na quarta revolução industrial. A gente vive inteligência artificial, então a gente vai pensar sempre da perspectiva da tecnologia. Mas no gel e pela experiência, de consultor e de profissional, de funcionário, empregado seletista, empregado mesmo, pessoa mesmo que trabalha com isso, eu sugiro um outro caminho. Pergunta, uma provocação para você. A aquisição de uma nova tecnologia pode ser tratada como ponto de parça para o desenvolvimento de soluções satisfatórias? Será que pode? Que tipo de problema a gente está tratando, Jorge? Problemas espaciais. O que é um problema espacial? É um problema que está acontecendo no espaço geográfico. Pode ser na sua roupa, pode ser na sua casa, pode ser em qualquer lugar, desde que tenha uma perspectiva geográfica que você consegue entender. Então, problemas acontecem. Atividades inerentes da nossa ocupação no espaço causam problemas. O fato de eu estar numa atividade intensiva de agricultura para poder produzir aqueles gêneros, para a minha subsistência e talvez para uma perspectiva de negócio comercial, todo aquele trabalho que estou realizando ali no solo, mexer no solo tem um impacto ambiental, consegue entender? Usar o solo pode causar um problema, de repente coloco ali um produto, um fertilizante, aquilo pode contaminar um eleição freático, consegue entender? Então, os problemas espaciais são inerentes à nossa ocupação espacial. Então, será que é só buscar uma tecnologia? Vamos ver. Exemplo de problemas espaciais. Eu não sei se está muito nítido para você, mas eu vou fazer a descrição dessas imagens. A gente tem aqui questões sociais. A questão social é um problema espacial? Acontece numa localização geográfica? Sim. O que você vê aqui? Você vê aqui uma área comercial e ou residencial de alta densidade, prédios, a parte da cidade que se considera evoluída. não vou entrar em questões de melhor modelo socialismo-capitalismo, que é constatação do fato. E a gente vê uma favela, uma comunidade, uma comunidade crescendo ao lado da cidade grande, o fenômeno da verticalização. E aí? Isso é uma questão social, é um problema espacial, mas também é um problema social, na verdade, porque falta o quê? Mais distribuição de renda, falta uma ocupação melhor para essas áreas irregulares, falta uma assistência melhor, então isso é muito discutível. Então, questões sociais podem ser consideradas como problemas espaciais porque acontecem numa localização geográfica. Questões sobre cruzamento de dados, você recebeu um dado de uma fonte, passou para outra fonte, uma tabela, a gente pode considerar que esse cruzamento de informações tem relação com posição, localização? Sim. Se você manda uma carta pelo correio para um destinatário, sua mãe, seu namorado, sua esposa, entendeu? Ou outra pessoa, a pessoa que vai receber lá precisa de todos aqueles dados da localização geográfica dela, endereço, número da casa dela, bairro. Então, essa questão de cruzamento de dados, o fato de você mandar uma carta considera a localização geográfica. Então, se existir uma inconsistência nesse cruzamento de dados, a gente pode considerar que é um problema espacial também. Questões relacionadas a equipamentos públicos. Não sei se você entende um pouco dessa dinâmica do serviço público, mas as edificações, prédios públicos, aqui a gente tem uma ilustração relativamente lúdica. A gente tem aqui um hospital, pode ser um banco, pode ser uma delegacia de polícia, uma escola. Então, equipamentos públicos. Se tiver algum problema nessas edificações que vão servir ao público, o problema relacionado a essa hipótese tem uma perspectiva espacial, sim. Questões espaciais, ou seja, você vê uma ilustração de uma fazenda, uma ilustração da casa da pessoa, a pessoa ali numa perspectiva aérea também. E questões ambientais que nem preciso dizer, que se ocorre o impacto ambiental, se ocorreu a transformação ali antrópica ou não, automaticamente o geoprocessamento vai te ajudar a trazer uma resposta. Então, a ideia dessa explanação aqui é trazer para você que a questão de geoprocessamento está presente de tudo, porque se tudo a gente vai sempre tomar uma perspectiva geográfica, consegue entender? Agora vamos às perguntas. Como é que eu posso tangibilizar isso aí no que se refere? Isso é espacial mesmo? Então a gente faz umas perguntas, faz umas provocações. Então as perguntas. Temos aqui algumas perguntas que eu selecionei para você. Quantos hospitais estão próximos das escolas? Consegue entender a pergunta? Proximidade, localização geográfica. Geoprocessamento te ajuda a responder isso. Então, como selecionar as rodovias que interceptam a cidade? Eu vou fazer a gestão do sistema viário, da maia viária, só que eu quero considerar como administração somente a maia viária que está dentro da minha cidade, dos limites físicos ou imaginários da minha cidade. Então, essas rodovias são espacialmente posicionadas na minha cidade. Então, o geoprocessamento vai te ajudar a responder isso aí também. Como atualizar, no caso, o QGIS, no QGIS, melhor dizendo, a planilha dos moradores atingidos pela expansão do aterro sanitário, olha o problema social, automaticamente pedindo ajuda para o geoprocessamento. O QGIS é um sistema, né? Informação geográfica, mas poderia ser outro programa também. Como é que eu faço o mapa disso aí, Jorge? As pessoas, o lixo lá, o churume, contaminou o lençol freático, ou as crianças estão jogando bola num campo perto. e como é que a gente consegue controlar isso aí? Quem são as pessoas que foram impactadas por aquele aterro ou pela falta de manutenção do aterro? Então, exemplo de problema espacial que o geoprocessamento vai te ajudar a te dar uma resposta. Para gerar um mapa com destaque para as espécies, como gerar um mapa, melhor dizendo, com destaque para as espécies impactadas pela mancha de óleo no mar? Todo mundo viu aquele desastre no Golfo do México, horrível aquele desastre, uma companhia internacional, uma multinacional de estação do petróleo, teve aquele derramamento de óleo, matou várias espécies, contaminou o oceano, e como é que a gente se localiza ali, exatamente naquela região? Então, isso aqui são exemplos de problemas espaciais que o geoprocessamento vai te ajudar a responder. E quando eu falo geoprocessamento, eu falo, eu coloco geoprocessamento como técnica, não é ciência. A ciência é a sua área de especialidade. Você que é biólogo, a biologia é a sua ciência. Você que é engenheiro, a engenharia é a sua ciência. Consegue entender? Ali, no que se refere ao geoprocessamento, não é algo novo que vai ocupar um outro espaço. Não, ele vai trabalhar em parceria com a engenharia, em parceria com a arqueologia, em parceria com o direito, em parceria com a geografia. Consegue entender? Então, geoprocessamento não é ciência. Geoprocessamento são um conjunto de técnicas computacionais como você vai ver por meio disso aqui. Sistemas de informação geográfica, porque o sistema de informação geográfica vai ajudar a trazer as respostas para os problemas espaciais que a gente utiliza essas técnicas, técnicas de geoprocessamento. Então, a gente absorve um SIG, um sistema de informação geográfica, como uma aplicação determinada para mapear, processar, organizar e plotar dados geográficos e assim a gente que dê resposta para parte, você vê que eu coloco parte, das questões espaciais e sociais que conformam a nossa carreira profissional. Então, para ser bem honesto até com quem está assistindo, com quem tem interesse na área, eu até falo isso nos cursos que eu ministro, gente, pode ficar tranquilo, consigo tranquilizar as pessoas, às vezes dou muito curso para servidor público, muitos sêniores também, ou tudo quanto tipo de público, público bem diverso, misturado, e eu sempre tranquilizo o seguinte, gente, geoprocessamento não veio para substituir o seu conhecimento da engenharia, não veio para substituir o seu conhecimento das questões sociais. Você conhece bem a questão de direitos humanos? Você trabalha com direitos humanos? O geoprocessamento vai te ajudar muito a fazer o seu trabalho. Consegue entender? Então, você vai sempre absorver o geoprocessamento na minha perspectiva, Jorge Santos, como conjunto de técnicas que vão auxiliar a área da sua formação, a sua área de especialidade. É assim que eu falo nos meus cursos. E o que diz? É um sistema de informação geográfica de código aberto. Pode estar lá aí na sua casa, pode estar lá no seu computador do trabalho, no seu filho, quantas licenças você quiser. É um software de código aberto ou open source. Não tem a questão de licença. Você não precisa pagar para usar o programa. Ele vai fazer essas transformações por mim mencionadas. Então, por meio do aplicativo QGIS, é possível executar inúmeras análises baseadas na localização geográfica, obviamente, é o componente principal, com a finalidade de compreender os problemas espaciais e os seus desdobramentos nas mais diversas áreas de conhecimento. Então, o que eu vou listar rápido para você, que eu já estou olhando ali, já passou 24 minutos, 22 minutos. Estou falando aqui, fala para caramba. Exemplo de análises com as ferramentas do sistema que a gente diz desktop. Então, o que seria essa análise espacial? Tem muita gente que você vê na internet, na minha área, muito preocupada com o resultado. As pessoas têm preocupação em mostrar o mapa, só que o mapa é a consolidação, de uma análise espacial. Então, para quem está começando, não tem que começar a aprender a desenhar mapa, tem que começar a aprender a executar essas análises. Então, ali, vamos pegar um outro aplicativo nada a ver com essa ala, nada a ver com o que? Vamos pegar o Microsoft Word. Como é que funciona o Microsoft Word? Ah, um programa para fazer meu documento, fazer meu currículo, fazer os documentos da empresa. Como é que o Word funciona? Você vai lá, começa a digitar com o teclado e usa o mouse para fazer algumas coisas também, acessar com as ferramentas, não é verdade? Quando você começa a fazer o seu trabalho no Microsoft Word, chega um determinado momento que você precisa pegar o seu texto e colocar o seu texto no centro. Você precisa centralizar, não é verdade? Então, o que você faz? Você tem que selecionar o texto que você quer e clicar na ferramentazinha ou no atalho do teclado para centralizar. é assim que acontece no Word. E no que existe é o mesmo princípio, porque é um princípio computacional. O computador não sabe em qual local eu quero executar uma análise, por isso eu tenho que selecionar. Então, ali eu tenho uma espacialidade qualquer, genérica, poderia ser uma comunidade, poderia ser uma favela, uma comunidade ou favela, e ali poderia ser o caixas d'águas sobre, eu poderia estar fazendo um estudo da distribuição das caixas d'águas na comunidade XYZ. Então, tem ali, na minha comunidade, no meu bairro, tanto faz, eu quero destacar algumas que eu acho que são estratégicas. Então, você tem da ferramenta do que existe a seleção manual, a seleção por localização e a seleção por atributos. Então, só para destacar ou para selecionar, para você indicar, esse é o alvo que eu quero trabalhar. Você tem três mecanismos distintos. Outro exemplo de análise espacial é a análise da sobreposição. Eu quero dizer quantos desses pontos que correspondem a uma caixa d'água, por exemplo, estão completamente dentro do polígono que representa a casa da pessoa. Então, análise de sobreposição, e os dois estão espacialmente posicionados. É como se você colocasse a sua mão assim mesmo. Um está em cima do outro, não é verdade? Então, ali os pontos estão em cima dos polígonos. Então, você tem uma ferramenta de união, união espacial, interseção. Essas ferramentas, a gente vai usar algumas delas hoje. Análise de extração. Eu quero subtrair, eu quero me fugiu a palavra, eu quero suprimir, eu quero arrancar literalmente uma informação no meio de outras, ou quero acrescentar uma nova. Então, existe uma análise de extração, análise espacial, ferramenta diferença, ferramenta recortar, ou clip, para quem já conhece, dividir uma camada vetorial. Aqui, se você olhar, se você reparar bem, todas as entidades do tipo polígono, que é uma área fechada, são da mesma tonalidade. Aqui, nesta outra apresentação, essas entidades estão individualizadas cada um com uma cor diferente. Então, houve uma atividade aqui de extração, eu dividi as camadas, ou antes as camadas eram uma entidade só. Depois, eu individualizei cada entidade, você vai entender? Então, análises de extração são utilizadas em geoprocessamento. Análise de proximidade também. Você pode ver aqui, para a caixa d'água, para o fenômeno qualquer genérico que eu estabeleci na apresentação, os pontos estão com umas envoltórias. Consegue ver a envoltória sobre o ponto? Então, tem um ponto aqui e tem a envoltória. Você tem algumas análises de proximidade. Eu posso... Essas envoltórias vão... Elas se tocam, elas até se fundem ali, se você perceber. Então, você tem um buffer, distância entre pontos, interseção também, que é uma análise ali de proximidade. E aí, a gente vai partir para a questão de dados socioeconômicos. Mas antes de eu falar nisso aqui, eu vou falar... Eu pulei aqui. Acho que eu pulei um slide. Pulei um slide aqui. Não, não está aqui não. Está aqui para baixo. Aqui. Está embaixo mesmo. Está embaixo desse. Está certo. E agora, para a gente entrar na temática da aula, olhando ali, já são mais ou menos 14h30. ou seja, tem uma hora para passar o trabalho que a gente vai fazer com calma, para que você possa responder também. Eu tenho aqui análise de dados socioeconômicos. Por que nós chegamos na análise de dados socioeconômicos? Poderia ser uma análise qualquer, de qualquer dado alfanumérico. Admite diversos tratamentos de informações alfanuméricas para que possam ser explicados por meio de mapa. Então, você vai usar mapa para explicar fenômenos socioeconômicos. que tem... Vamos dar um exemplo, por exemplo. Vamos simplificar, tangibilizar. Análise de uma renda. Análise de etnia. Gosto de fazer essa análise também. Você vai diferenciar os grupos humanos numa cidade. Consegue entender? E aí, a partir desses grupos humanos, você vai aplicar outras inferências. Eu quero... Eu trabalho numa secretaria de ação social e eu quero fazer uma ação social com as comunidades quilombolas, com as comunidades indígenas de uma determinada cidade. Então, quantas pessoas indígenas têm naquela cidade? Ou seja, ou naquela comunidade. Ou poderia fazer uma análise socioeconômica também no sentido de implementação... Como é que eu posso exemplificar para você? Implementação de uma rede de academias. Você trabalha para um investidor, o investidor quer colocar grana numa cidade e ele deseja ali estrategicamente conhecer a renda das pessoas para que ele possa instalar as academias nos locais que sejam estratégicos daquele fluxo. Consegue entender? Então, qualquer tipo de problema espacial, análise espacial, vai ter como demanda dados socioeconômicos. Então, conhecendo a renda das pessoas, eu posso entender que um determinado empreendimento é viável ou não. porque eu tenho ali outros fatores também. Não é somente a renda. Eu tenho questões de segurança, questão de... Ó, proximidade com hospitais. Se você tem uma academia, se você é um empresário, uma empresária, e você pretende para manter uma rede de academia, você precisa de ter proximidade com a polícia, proximidade com o hospital. Isso alguém passa mal. Não é verdade? Será que eu posso abrir um negócio sem tomar as medidas de segurança? Será que estaria começando errado, na verdade? E se alguém passar mal, o nosso acadêmico está próximo da rede... Está próximo do SUS, porque o SUS é uma... Embora haja seus apontamentos no sentido de melhoria, o SUS é uma rede emergencial para atender no primeiro momento. Ali você faz um encaminhamento, às vezes. Tem proximidade? Consegue entender? Então, ninguém faz um empreendimento desse, ninguém coloca grana num lugar onde o crime é alto, por exemplo, onde não é muito policiado, onde não é muito iluminado. Então, já o processamento vai dar resposta para tudo isso aí, vai te ajudar a dar resposta para tudo isso aí. Então, a gente vai, nesse curso, fazer uma leitura do senso demográfico e ali vou mostrar para você como tratar a informação bruta do senso para o GIS. esse é o programa do nosso treinamento. Vou fazer uma pequena pausa aqui para ver, dar uma olhada se alguém comentou alguma coisa com a Fernanda. No programa, a gente vai, a partir de uma base cartográfica de referência, a gente vai entender como é que funciona essa análise de etnia, organizar os dados no Microsoft Excel, por equívoco que pareça, você vai organizar no Excel, realizar consultas simples e avançadas no QGIS e depois que a gente importar a planilha para o QGIS, a gente vai tratar a tabela e visualizar a espacialidade, a localização geográfica com a imagem satélite e também fazer o tratamento das imagens para poder, do resultado, dessa análise, para poder gerar o mapa. Então, vamos tentar equalizar aqui, estou olhando o tempo ali, tenho 55 minutos. Por enquanto, Jorge, não tem questões aqui não, mas vou estimular o pessoal a mandar, principalmente agora, que é a parte mais prática, vou mandando aqui que a gente vai vendo. Ou comentários mais gerais no chat também, se vocês quiserem contar a área que vocês trabalham, de onde vocês vêm, fiquem à vontade. Pessoal, pode ficar à vontade aí, interagir um pouquinho, que agora vou começar a trabalhar com o pesado. Vou sair aqui da apresentação e agora vou partir para essa parte prática. Então, talvez eu fique um pouco mais focado na explicação, então, se você tiver alguma dúvida para tirar, acho que esse momento de essa pequena pausa aí de um ou dois minutos, acho que vale a pena para pegar alguma resposta. Então, se estiver tranquilo, manda aí no chat. Está tranquilo? Posso seguir então? Ninguém? Vou ver lá. Estou tranquilo. Temos aqui 38 pessoas participando. Então, beleza. Tranquilo. O pessoal está acompanhando. Vou seguir. Ver aqui no chat. Vitor Silva mandou uma pergunta. Estou vendo aqui. Não entendi como baixar os dados e inserir no QGIS. Ah, Vitor Silva. É justamente. Se você conseguiu baixar os dados, agora eu posso te ajudar com a inserção no QGIS. Você conseguiu baixar os dados? Se você conseguiu baixar os dados, eu vou te ajudar com essa parte de ler no sistema QGIS. Então, Vitor Silva questionou aqui. Não entendi. Eu fiquei sem saber se ele não entendeu como baixar ou não entendeu como inserir. Aí, fica à vontade aí para a gente ver. O link vai estar disponível. Ele falou que não entendi como baixar. Eu vou colocar os links no... Vou colocar o link no chat aqui. É, pode colocar o link no chat, né? É, que está na página do WhatsApp. Porque se alguém quiser acompanhar também, você vai ter que instalar o QGIS e vai ter que baixar os dados para você poder acompanhar essa lição prática. É justamente algo nessa linha. Aí tem aqui. A instalação do software QGIS nos pré-requisitos aqui da oficina, né? É, coloquei lá também. A instalação do software QGIS, esse primeiro link. Aí tem em três partes aqui. Mas você pode baixar e clicar em next, next, next. Tranquilo, entendeu? Tranquilo. É que eu coloquei aquela explicação para explicar como você organizar o computador, como você organizar as pastas. Foi uma aula bem suave, né? Para a gente tomar muito tempo aqui. E aí tem dois conjuntos de dados, né, Jorge? Tem as malhas digitais em shapefile do IPG. É esse link encurtado que eu mandei aqui. E as tabelas do censo demográfico, que é este outro link aqui. É, esses são os locais onde eu baixei, mas eu já dei o dado prontinho, Fernanda, para eles também. Eu coloquei, deixa eu ver aqui no meu... É, e o... É, download da apresentação e dos dados utilizados dentro do curso. Estava um link do Google Drive. Eu não sei se o André não colocou lá esse link. que é o dado já pronto, entendeu? Mas eu vou fazer aqui com a análise também. Não tem problema não. Sim. Alguém perguntando aqui... O Adriano está falando que a pessoa pode rever a apresentação posteriormente para poder se situar. Sim, mas segue... Mas pode seguir, Jorge? Porque é isso, assim, tem uma coisa que o pessoal prefere muitas vezes só acompanhando aqui e depois ir testando junto com o vídeo, né? e fazendo parte do material gravado. E quem quiser ir baixando para acompanhar também não tem problema. Fica tranquilo, Vitor. Vou fazer aqui agora. Vamos baixar o link. É, só o Guilherme está perguntando o seguinte. O primeiro link tem três produtos. Qual deles que é? Que é o do QGIS. Você vai baixar o primeiro... O do QGIS Desktop. Um é o link do programa. Você vai baixar lá o programa. O QGIS Desktop está aqui. Certo? O outro link é para você baixar os limites, a geometria, o desenho dos polígonos. E o outro é para você baixar as tabelas. Então, são três links. Um link é para você baixar o QGIS. Outro link é para você baixar as geometrias. Eu tenho aqui, por exemplo, etnia. Tenho aqui várias geometrias já consolidadas. e o outro link vai ser para você baixar o cadastro alfonomérico, a tabela. Conseguiu entender? Eu acho que quando ele abre o link aí do QGIS, tem que baixar para Windows, para Mac, para Linux. Deixa eu ver. Vamos clicar lá. Vamos clicar. Não, o link eu já baixei. O link direto, não está aparecendo para ele, não? Depende da sua plataforma. Link para baixar o QGIS, ó. Ah, não, não, não. O que está na... É, o que está na... Coloca aí no chat. O que está na... Aqui é outro. Beleza. Beleza, no chat agora? Sim. Link para baixar o QGIS. Está vendo aqui? No chat? O outro link que a Fernanda colocou é para você baixar a geometria. Espera aí que eu vou mostrar como baixar. E depois as tabelas. São três links, essencialmente. É que o link do Drive não está lá, não, porque o Adriano vai mandar depois da apresentação. É. Você colocou aqui no chat, Jorge? Coloquei o link aqui, ó. De mim para a Alice, é o que está aparecendo no chat. Ah, acho que você mandou o privado para... Tem que mudar aqui na... Já Alice, não foi? É, tem que mudar a chavinha aqui para todos. All panelists and attenders. Exatamente. Beleza. Entendi. Exato. Aí, agora foi para todo mundo. Esse é direto... Pode baixar o QGIS. Esse é direto para baixar para o Windows. Windows. Windows é. Ah, que eu mandei. É para... Se você quiser escolher Mac. Dificilmente tem alguém que tem Mac. Tem alguém que tem Mac. Se alguém tiver Mac, tem que ir lá naquele outro lá, né? Porque o QGIS é multiplataforma. Tem para Linux. Windows e Mac. Beleza? Conseguiram acessar aí o link? Posso seguir? Então, vamos lá. Vamos lá. Segue. O que são as malhas digitais? São as geometrias. Aqui, por exemplo. Eu tenho aqui, na minha apresentação, os limites. Quem conhece Maringá? Maringá é uma cidade maravilhosa lá no Paraná, não é verdade? Então, esse aqui é o limite do município de Maringá, no Paraná. Então, é uma espacialidade, é um limite. Você vai trabalhar com muitas quando você começar a trabalhar com geoprocessamento. Você vai trabalhar com o limite da cidade, você vai trabalhar com o limite do bairro, você vai trabalhar com o distrito, você vai trabalhar com o estado, você vai trabalhar com o país. Consegue entender? Então, esses limites estão no primeiro link aqui que a Fernanda passou, que é o link que vai trazer as malhas digitais. O que são as malhas digitais? São esses desenhos. Então, se você colocar no navegador, esse link das malhas, esse link IBGE malhas, link curto, que é um link grandão, ele vai abrir aí. Certo? Se todo mundo estiver visualizando a minha tela, eu tenho aqui as malhas territoriais, os limites da geometria. E quando a gente trabalha com o centro demográfico, você tem que baixar ou obter a malha dos setores censitários. O que é o setor censitário? É a informação mais precisa do centro. Já que a gente vai utilizar dados socioeconômicos, nós vamos utilizar do censo, centro demográfico. O censo ocorre a cada 10 anos. Por um imprevisto de questão de isolamento social, o censo não pôde acontecer esse ano. Seria o censo 2020. Foi adiado para 2021. Então, foi algo fora do comum. A gente vai baixar os dados do censo anterior, que é o censo de 2010. Ah, Jorge, esse dado não está defasado? Não, o dado do censo nunca será um dado defasado. Porque, quando você começa a estudar a evolução da população, você é obrigado ou obrigada a olhar para o retrovisor. Consegue entender? Olhar de como era e onde estávamos e agora onde estamos. no que se refere a população, a renda, a questões do número de crianças, a questão dos idosos, consegue entender? Então, o censo, ele não é um dado defasado, ele é um dado que precisa desse histórico. Sem esse histórico, não tem como você realizar nenhuma inferência. Então, nós vamos baixar esse aqui, malha de setores censitários, pode clicar. No meu programinha, eu falei aqui que a gente está trabalhando com o município de Maringá, no Paraná, que é uma cidade, eu tenho uma amiga que mora lá e falou que é uma cidade maravilhosa. Não sei se vocês conhecem. Então, dentro de outras do Paraná, assim como outras partes do Brasil também. aqui, nessa malha de setores censitários, você vai clicar em Downloads, vai clicar no estudo que nós estamos realizando, que é o censo 2010, está aqui, censo 2010, que é o último censo, tem uma setinha. Você vai baixar setores censitários SHP, não abriu nada? Ah, a setinha aqui, demorou. E agora, você vai localizar a UEF, a unidade da federação. Como você sabe, temos 26 unidades da federação e distrito federal. Então, eu vou baixar do PR Paraná. E aqui, eu tenho a geometria dos distritos, dos municípios, dos setores censitários e dos subdistritos. Então, eu quero a geometria dos setores censitários. Eu posso salvar a link como no navegador aqui no Chrome, ou posso clicar nele, salvar a link como, ele vai pedir para sugerir, para salvar em algum lugar do meu computador. Não quero o feed-a-loge-manage, não. Vamos abaixar. Ele vai começar a baixar do computador. Tem uma mensagem aqui no chat? Tranquilo, Jorge. É só o pessoal perguntando os links e a gente vai avisando aqui. Pode tocar o barco. atualizando. Beleza, vai atualizando eles, né? Então, só você baixar os setores censitários do Paraná. Tem o PR como prefixo, setores censitários. Se baixar. Eu vou salvar no meu computador. Eu uso o gerenciador de dados. Vou cancelar aqui. Baixar pelo navegador mesmo. Está baixando já no meu aqui. Aqui, olha. Não, cancelou. Fiquei no link errado. Espera aí. Setores censitários. Vou baixar aqui. O gerenciador de download está tentando atrapalhar a relação aqui, mas está quieto. Pronto. Baixei por ele mesmo. Está aí. Então, eu estou com a geometria, que são os desenhos, as formas. E agora, no outro link que a Fernanda passou, você vai obter o cadastro, as tabelas. Tabelas alfanuméricas. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho aqui, obviamente, já estou aqui estrategicamente, as tabelas do censo 2010, que a gente vai estudar o quê? Essa questão da... A gente vai estudar essa questão das etnias. Então, vamos baixar aqui as tabelas do censo. Você clica no link curto que a Fernanda passou e você vai olhar aqui. Resultados do universo... Vamos ver... Por setores censitários. Cadê aqui o link? Aqui, olha. Características da população dos domicílios. Resultados do universo. Eu coloquei até na apresentação também. Você vai receber a apresentação. Então, daqui na apresentação, você vai baixar a geometria, malhas digitais em shapefile, malhas de setores censitários para o Paraná. E aqui, olha. Tabelas do centro demográfico do ano. Daquele outro link curto. Características da população dos domicílios. Resultados do universo 16 do 11 do 11. Que é esse aqui. Agora que ele veio salvar? Se decidir, meu filho. Que é salvar tanto dado espacial aqui. Pronto. Salva aí. Despegue. Seja feliz. Então, características da população. Resultados do universo. Então, esse link aqui, agregados por setor censitário. Porque eu vou casar a análise que foi feita para a população com aquela malha. Vou cancelar isso aqui. agregados por setores censitários. Clica nele aqui para você baixar. Então, qual é a unidade da federação que eu estou trabalhando? O PR. Está vendo aqui o PR? Então, pode clicar nele para salvar o seu computador. Deixa o gerenciador de download baixar também na área de trabalho mesmo. Vai lá, meu filho. Pode baixar. Seja feliz. Então, PR 2017, 10,16. Ele vai baixar as tabelas. Então, eu já fui direto ao ponto mostrando para você onde que você baixa dados do censo. Aqui você tem vários estudos. Eu quero estudar população e domicílios. Posso falar qual é a renda daquele domicílio? Então, você vai ter. Tudo certinho, hein? Alguém está... Todo mundo está conseguindo baixar? Está tudo certinho. A princípio, o Fernando já não falou nada, então está tudo certo. Posso ir embora. Posso ir em frente. Eu vou organizar os meus direto na minha unidade de disco C2 pontos, porque eu sou um pouco metódico e já... Me desculpe, mas quando você trabalha com o já processamento, você precisa ser metódico. Eu baixei os dados para a área de trabalho, mas eu não vou trabalhar na área de trabalho. Eu vou trabalhar direto no C do meu computador, unidade de disco. Tem outros. Tem o D, tem o E, tem o F. Consegue entender? HD externo, outro HD. Então, no C do meu computador, unidade de disco C2 pontos, eu tenho aqui o limite dos setor censitários e tenho também as tabelas. Então, eu arrastei da minha área de trabalho. Então, ficou C, coda. É um caminho. Por quê? Eu criei uma pasta coda e coloquei os dois dados lá. Por que você está fazendo isso, Jorge? Por que eu não posso trabalhar na minha área de trabalho? Porque área de trabalho é um atalho para um caminho muito longo. E esses programas de geoprocessamento não trabalham com caminhos muito longos. Eles gostam de trabalhar com caminhos curtos. Outra coisa que representa uma mudança de cultura para muita gente é a questão do dado estar sempre evitando espaço, setores censitários. Cadê o acento? Não tem. Evitando cedilha, evitando acentuação. Então, o nome de arquivo é tudo com underline, com o nome de pasta também. Está vendo? Então, o nome de pasta, o nome de arquivo é bom ter esse cuidado. Eu explico isso naquele vídeo lá, naqueles vídeos que são prévios, onde eu falo assim que você instala o QGIS, assim que você baixa o dado e assim que você consegue tocar. Beleza? Então, vamos te compactar. Aqui. Você pode extrair com o Windows ou com o WinRAR. Eles estão como zip. Então, eu vou extrair com o WinRAR. Eu tenho o WinRAR instalado. Você pode clicar com o motor direito. Se você não tiver o WinRAR, vai aparecer extrair tudo. Coisa assim. deve aparecer com o Windows para você. O próprio utilitário do Windows para descompactar. Então, vou extrair para uma pastinha. Você vai descompactar o dado para uma pastinha. E os setores necessitados também. Então, botão direito e extrair para pastinha. Extract to e extrair para pastinha. E vai descompactar as geometrias para uma pastinha. só guardar o processo rápido. Tem alguém no geoprocessamento já especialista? Engenheiro cartógrafo? Ou da outra área de engenharia? Ou geografia? ou é todo mundo novo nessa área? Ou nova? Beleza? Está aqui as duas pastas. Vou descompactar. Aqui no Q&A eu vou começar um novo projeto em branco. E não vou salvar nada do que eu fiz aqui. Só começar um projeto em branco. De modo que você entenda. bom eu tenho dois trabalhos trabalhos no QGIS que é o programa que você está instalando você vai instalar depois é esse programa aqui ajuda sobre esse aqui é o meu QGIS é a versão que eu estou utilizando 3.10.11 própria para a arquitetura 64 bits do seu sistema operacional Windows o meu que é o Windows 10 Pro 64 bits está aí o QGIS que eu estou utilizando 3.10.11 Então o QGIS tem muita ferramenta muita ferramenta muito dado muito menu muito ícone para clicar o que você tem que fazer você tem que ter uma cartografia fiel da localidade para depois você fazer as suas próprias cartografias em cima daquela que é oficial que pode ser que você não consiga posicionar depois se você fizer um projeto em branco por isso eu recomendei baixar as bases cartográficas de referência conforme está no programinha do curso obteu a base cartográfica de referência então está aqui então no navegador do QGIS que é esse painel aqui ele pode estar em cima ou embaixo depois que você instalar eles são fáceis de mover só clicar no ícone e mover ou para cima ou para baixo está vendo e agora ele está em cima clico nesse ícone de restaurar e também posso mover para baixo você move assim e ele vai dividir a tabela está vendo coloquei para baixo esse painel aqui em favoritos eu tenho uma pasta de base cartográfica mapeada C Temp Base Cart minha base cartográfica agora eu quero fazer o mesmo com a base do Coda está vendo que os meus dados estão em C Coda essa máscara esse local é o mesmo local aqui de dentro do que existe então C Coda eu consigo ver está vendo então para eu mapear todos os meus projetos que estão na pasta Coda eu posso clicar na geometria e adicionar como favorito e posso clicar também nos setores melhor nas tabelas e adicionar como favorito nos setores que é a geometria e adicionar como favorito também o que acontece os meus caminhos os caminhos mapeados em favoritos eu já acesso aqui eu já vejo os desenhos aqui e aqui são as tabelas e aqui eu tenho o desenho do Paraná da geometria de setores visitados então por isso que eu falo gente coloca sempre uma pastinha direta na unidade de disco da sua preferência pode ser o C pode ser o D pode ser o E porque eu sei já me antecipando lá no que existe eu vou mapear vai ficar um caminho bem corto você recorda tabelas poderia até mudar esse nome aqui para tabelas você recorda geometrias ou desenhos ou vetores e aqui o limite do Paraná quando eu clicar duas vezes o desenho do Paraná vai aparecer aí viu só? então estou aí com a geometria são 14h58 agora olhando aqui no meu relógio 59 vamos embora eu tenho a geometria eu tenho a espacialidade por isso que eu falo essa base cartográfica do IBGE ela já vai te posicionar no lugar correto essa é a base cartográfica para os setores censitários mas tem outras tem a base cartográfica dos municípios tem a base cartográfica dos bairros você pode ter várias bases cartográficas para os seus estudos isso aqui é para estudar o censo não é verdade? e agora? o que a gente tem que fazer? a gente paralelamente ao dado que está tudo certinho no QGIS a gente vai abrir aqui no próprio explorador de arquivos em C, Cora PR 2.17 10.16 eu tenho as tabelas Paraná base de informações setores está com espaço o IBGE alguém do IBGE deve ser o estagiário não seguiu muito o padrão mas não tem problema aqui em Excel em Excel eu vejo as tabelas básico domicílio renda não é importante esses dados? pessoa pessoa 1 pessoa 2 pessoa 3 então eu falo assim responsável renda eu falo nossa mas tem tanto dado aí só para você estudar a questão de pessoas e domicílios só para estudar pessoas e domicílios eu tenho muitas tabelas o que eu tenho que fazer preciso de uma bússola então na sua apresentação já se antecipando para isso também vou colocar aqui em tela cheia o que a gente fez no próximo slide eu mostro aqui como é que o aluno ou a aluna vai baixar ela pode acessar setores exercitários ela precisa acessar documentação ela acessou lá o setor exercitário baixou as tabelas está vendo? 10 16 e tal só que ela precisa da documentação faça o download das planilhas e da documentação dos resultados do universo que é a análise mais ampla do censo então você baixou as tabelas mas tem que baixar a documentação o que a documentação ela é? a documentação para os resultados do universo quer dizer essa amostragem que o censo fez é o instrumento de orientação para aquelas tabelas lá se você não tiver esse instrumento em mãos você não consegue identificar nem 1% do que estão ali aliás você não consegue identificar nada então aqui avançando análise das tabelas do censo 2010 o que você tem aqui? eu tenho a tabela pessoa 3 se eu quiser tratar da etnia pessoa 3 underline o F esse é o F é uma variável no nosso vai estar PR está vendo? então pessoa 3 underline PR contém a etnia tem a discriminação a palavra é essa cuidado não me interprete mal discriminar significa diferenciar você vai diferenciar a população você vai recortar a população de acordo com a sua raça pessoas brancas pessoas pretas pessoas amarelas pardas indígenas então o IBGE ele não coloca o nome ele coloca a variável do censo então o censo é um estudo muito complexo que tem fracionado de vários tipos a dimensão mais precisa é o setor sensitário então a gente tem a geometria já então a gente vai casar sempre o que está na tabelinha com o desenho do que existe consegue entender? então na tabela na página do instrumento lá página 88 variáveis de 0.2 a V.005 são as pessoas e tem a V.001 também que é importante que é o contexto geral quantas pessoas tem? é o geral e as outras vai dizer quantas pessoas negras quantas pessoas brancas quantas pessoas asiáticas consegue entender? muito legal isso aqui porque aí você começa a entender um pouco de como o IBGE trabalha e aí você vai tendo essa metodologia você vai conseguir entender o que o outro órgão como que o outro órgão trabalha sempre tem um instrumento que a gente chama de dicionário de dados isso aqui é um dicionário de dados que explica as condições e características desses metadados que a gente chama também sem uma análise profunda do documento de referência não há como prosseguir impossível se você você vai abrir a tabela vou te mostrar só vai ter lá vezes a razão do 2 vezes a 0,3 não dá pra saber o que é a não ser que você use o instrumento aqui é outra tabela página 153 do documento variável de vezes a 0,2 a vezes a 0,3 a gente vai pegar a renda da pessoa domicílios particulares e domicílios particulares permanentes tem uma diferençazinha e tem também rendimento nominal mensal eu tenho um contexto que eu expliquei indica a quantidade de um domicílio recebe ou seja a renda total de quem mora ali sem considerar a inflação ou seja rendimento bruto porque como você sabe a inflação é alto dos preços não é verdade? então quando você fala de renda a renda de uma família em determinado mês é aquela mas se houve a inflação e acontece o poder aquisitivo das pessoas que moram ali ele fica reduzido em relação à inflação então o rendimento nominal mensal é o valor bruto de quanto aquela família tem só que o rendimento real é o que é o que você tem considerado descontando a inflação consegue entender como é complexo então as variáveis vezes 0,02 e vezes 0,03 ela vai trazer indicativos de renda domicílio e renda então vamos lá vamos ver o instrumento também você volta para o navegador volta para onde você baixou os dados vai ter um aqui ó documentação agregado de setores necessitados deixa eu ver se é isso aqui é isso aqui é isso aqui mesmo documentação agregado dos setores 2018, 04, 16 quando eu pouso o mouse apesar de estar apertadinho aqui eu vejo aqui embaixo aqui embaixo está vendo link documentação agregado dos setores isso é importante você ter documentação para você poder extrair a informação do senso então eu já estou até agora não falei do gel eu estou te mostrando como você usa o dado do senso 15,6 vamos lá então baixa o instrumento também tudo certinho aí tudo certinho aí Fernando certíssimo vamos lá temos 23 minutos tudo certíssimo o pessoal está acompanhando está tímido mas está acompanhando é porque o pessoal está sendo impactado com esse monte de informação mas depois isso fica simples é só o primeiro momento que assusta mas passa não, mas é muito bacana essa coisa da documentação é chave mesmo é importante mostrar o caminho das pedras porque aí depois o pessoal sabe onde buscar e seguir o caminho justamente qualquer pessoa vai conseguir utilizar o dado do senso com base na documentação é o Cristiano está falando aqui está ótimo o Francisco também vamos lá vamos lá beleza pronto mostrei na prática como você obtém a documentação vai ter um PDF nesse PDF a gente precisa visualizar a página e entender qual é a tabela que tu vai usar e qual é a variável que tu vai usar aqui o PDF está vendo o PDF? então nesse PDF se abre o PDF também você vai usar para cada UF tem aqui PR PR descrição o tal descrição e tal esse aqui eu não vou usar não vou usar direto na tabela para ser mais rápido para ser mais eu vou direto na tabelinha mostrar para você qual é para a gente poder fazer exercício senão não dá tempo pessoa 3.pr eu abri ali o PDF assim que eu abri o PDF eu vou abrir também a tabelinha do Excel aqui pessoa 03 underline PR vou abrir os dois então ó Ministério do Planejamento vamos para a página eu falei o que? 53 não foi? 153 qual foi a outra? página 88 e 153 não página 88 vamos ler aqui isso aí página 88 do PDF você vai ó código de situação no setor é uma outra coisa que eu vou explicar também e você tem eu quero fazer uma análise para a cidade de Maringá de acordo com a etnia eu quero saber quantas pessoas brancas existem isso vai te dar isso aqui vai te dar uma orientação para você fazer um mundo de análise quero saber quantas pessoas indígenas tem lá eu trabalho na ação social quero fazer uma reparação lá em Maringá quero saber quantos quilombolas tem quantas pessoas brancas de repente você quer fazer um estudo médico ou científico de acordo com a etnia você vai levar as pessoas você vai fazer essa análise para as pessoas ou com a renda a renda seria página 153 vou colocar aqui para você ver então total do rendimento nominal mensal dos domicílios particulares e total do rendimento nominal mensal dos domicílios particulares permanentes acho que eu fiz essa diferenciação do domicílio também acho que eu coloquei aqui na apresentação coloquei aqui não, mas o IBGE coloca a diferença no instrumento só você checar lá o que é um domicílio particular domicílio particular está escrito no manual então está aqui se fosse a renda seria essa parte do documento então 88 planilha pessoa 3 o F XLS você viu aqui é isso aqui por isso que o senso nossa Jorge isso é o senso o que é visão 1 o que é visão 3 é impossível você trabalhar com os dados do senso e e e tratar essa informação sem quem o dicionário de dados a importância a Fernanda mesmo falou a importância de ter um instrumento desse para nortear o dado ou seja V001 então dei para você de acordo com a tabela pessoa 03 underline o F no caso underline Paraná está aqui preciso dessas variáveis o total de pessoas que moram naquele setor censitário o total de pessoas de acordo com a cor branca não tem nenhum problema isso aqui não tem nada a ver com questão de racismo é estudo mesmo que é feito de acordo com a raça isso é não é discriminatório é estudo mesmo raça idade e gênero então essas terminologias você poderia discutir são discutíveis então o que a gente vai fazer é mostrar como o gel lida com isso vai fazer o seguinte lá na planilhinha do excel que é essa daqui você tem o código do setor Jorge o que é isso um número gigante você tem a situação do setor o que é isso Jorge então você olha o instrumento vou ver aqui vou utilizar aqui para o início e ele fala explica tudo tudo que tu pode precisar para o centro esse documento está explicando aqui aqui ó cheguei no código ó o que é um código do setor censitário ele está dizendo lá nossa é muito grande então ó o nome da Unidade de Unidade indica o nome da UF então o documento fala tudo é o dicionário de dados né então tem aqui o código do setor está por aí também ó nome do subdistrito código do bairro nome do bairro o que eu vou relacionar é a situação do setor o que é a situação do setor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ó 1 área urbana de cidade ou vila consegue entender? 2 área não urbanizada de cidade ou vila então olhando a tabelinha aqui a minha aparece logo aqui para esse aqui o V001 855 no total tanto disso tanto daquele outro tanto daquele outro daquele outro também então código 1 é numa elasticidade aqui já tem um código 8 acontecendo então o código 8 é zona rural está vendo? então sem um instrumento você não consegue trabalhar você precisa de um instrumento que norteia né esses dados então o que a gente vai fazer agora? agora que eu tenho a tabela pronta aqui um código do setor sensitário eu tenho que entender a geometria qual será a espacialidade que eu vou trabalhar? porque a minha tabela do Excel me desculpe mas ela tem milhares de linhas está vendo? 17 mil e poucas linhas qual é a minha espacialidade? eu só quero trabalhar com o município de Maringá no Paraná beleza? Maringá então o que você tem que fazer no QGIS? você tem que começar a estabelecer consultas simples que vão te ajudar a separar somente o que você precisa e como é que a gente faz essas consultas? eu faço olhando na geometria no desenho? não você vai consultar o banco de dados porque toda a informação do tipo shapefile tem um banco de dados então qual é o banco de dados para esses setores? com o botão direito do mouse sobre a camada aqui no painel camadas você vai ter a opção abrir tabela de atributos tabela de atributos é o instrumento que vai mostrar o que está no banco de dados ótimo vamos ver então ele vai abrir a tabela aqui vai demorar um pouquinho porque ela é um pouco pesada eu vou desacoblar a minha tabela aqui então tá essa aqui é a minha tabela e eu tenho várias informações tipo código do do bairro nome do bairro e tal eu tenho 17.691 linhas nessa tabela tem aqui várias colunas que a gente chama de campos no seu processamento então qual é o campo que contém o nome do município? então você procura NM município tá vendo aqui Altamira do Paraná e tal ah eu quero achar Maringá então você procura Maringá se eu colocar por ordem alfabética clicando aqui no topo da tabela pode? pode você clica no topo da tabela e vai colocar por ordem alfabética ordem crescente melhor dizendo vai demorar um pouquinho né aí tem outros mecanismos que eu vou mostrar pra você pra consultar que são bem mais operacionais que eu falei que é o caso da seleção a minha tabela sumiu ah não tá aqui então depois da letra J letra L e letra M eu quero achar Maringá fui esperto Jorge já localizei aqui ó letra M logo logo eu vou achar Maringá no Paraná Maria Alva tá esquentando Marilândia Marilene Maricruz Maringá Jorge quer dizer então que todas essas linhas cujo registro é de Maringá significa que é o município? sim então qual é o seu trabalho aqui? separar a sua espacialidade o limite da sua área de estudo você vai estudar o Paraná inteiro dessa vez? não só Maringá então preciso do município de Maringá e cruzar o código do município de Maringá com o código do tabelão gigante consegue entender? então o que eles vão fazer o que? correlacionar esse código aqui com esse outro código da geometria simples então a gente faz assim para destacar Maringá eu faço uma seleção uma seleção simples através desses atributos da tabela eu tenho aqui na minha barra do QGIS na minha tabelinha tem várias ferramentas aqui também eu tenho uma ferramenta chamada selecionar feições usando uma expressão então para essa tabela eu clico nessa ferramentas ele vai abrir uma janela para eu construir uma expressão literalmente uma expressão onde está o nome do município? está na coluna NM município então se eu construir uma expressão NM igual a Maringá ele vai achar consegue entender? ele vai achar e vai pintar de amarelo só os de Maringá porque é uma seleção por expressão então aqui em campo e valores nesse grupo aqui eu vejo os mesmos grupos que estão no topo de cá Geocode tipo CD Geocode Geocode B ele vai achar os mesmos nomes das colunas ele vai nesse item campo e valores ele vai listar aqui para mim então eu construí uma expressão clicando em cima NM município igual e aqui nessa parte eu posso buscar uma cola Maring mando selecionar aqui o único ele já achou aqui Maringá eu acho Maringá e clico duas vezes ele vai para lá consegue entender? eu vou mais rápido em vez de eu escrever ou se eu não souber a grafia que está escrito eu vou selecionar assim NM município igual a Maringá eu vou clicar em quem? selecionar feições aqui embaixo ele disse que de todas aquelas milhares de feições aqui embaixo mostra que 562 feições foram selecionadas eu olho na tabela também tem a mesma informação no topo da tabela total de feições eles traduzem como feições totales mas é total de feições 17.691 correspondentes a Maringá 562 então tem 562 geometrias nesta base que corresponde a Maringá então eu posso após aplicar a seleção eu posso enquadrar essa visualização na minha tela então eu estou com o Paraná enquadrado na verdade quando eu vejo aqui eu quero enquadrar esse que está pintado de amarelo que é Maringá então eu clico na sua ferramenta aqui aproximar o mapa as linhas selecionadas e agora a gente vai ter Maringá na tela essa pesquisa eu posso fechar lembra quando eu falei que para executar qualquer ação você precisa antes fazer uma seleção então se alguém instalou o QGIS conseguiu chegar nesse passo pode falar rapidinho se não conseguiu vou embora como é que está o chat sim questões novas por aqui podemos seguir beleza vamos lá tranquilo aí né então vamos embora então tem o Maringá selecionado é a minha área de estudo podia ser qualquer cidade mas eu só estou estudando Maringá e agora Jorge o que eu faço eu posso gerar uma cópia salvar a seleção como um arquivo eu não tenho um arquivo chamado 41SEE 250GC que é esse aqui eu posso ter que também Maringá eu posso criar um novo dado a partir de um objeto selecionado então com o botão direito sobre a camada aqui eu clico na opção exportar salvar salvar quem feições selecionadas como toda vez que você vê uma rede sensers em qualquer lugar do Windows significa que vem uma outra janela após clicar naquele comando salvar feições selecionadas como perceba que eu estou preparando a geometria eu já sei qual é a minha tabela eu já sei que eu quero trabalhar com a etnia lá em Maringá agora eu preciso preparar a geometria preciso extrair somente a informação que eu preciso eu preciso trabalhar com a base inteira do Paraná absolutamente somente com Maringá então aqui em formato geopackage você troca para shapefile que é o formato mais comum e aqui nome do arquivo você clica na reticências em buscar e vamos salvar em C coda Paraná setor de censitários vamos salvar aqui como Maringá Maringá não pode ter acento não coloque acento manda salvar e clica em ok ele vai gerar um novo e aqui na pastinha vai ficar um Maringá também basta você atualizar para ele aparecer está vendo agora eu tenho duas camadas projetadas no meu projeto eu tenho o Paraná inteiro e só tenho o Maringá que é mais rápido trabalhar desligando aqui a camada do estado inteiro é mais rápido trabalhar aproximar para Maringá do que se eu fosse aproximar a geometria do Paraná inteiro é mais fácil trabalhar aqui com Maringá bonitinho cidadezinha boa trabalhando com o censo e quando eu abro a tabela de atributos de Maringá eu vejo que é em 62 feições Jorge como você vai trazer os dados de Maringá para o QGIS você vê aqui código tipo tal tal a minha tabela do QGIS da geometria tem os seus próprios atributos e aqui eu tenho outros tenho várias variáveis eu preciso de todas também? Absolutamente eu quero levar somente as que eu vou trabalhar quais são Jorge as variáveis que você vai trabalhar? eu vou trabalhar somente com o que está no meu dicionário de dados página 88 variáveis de V001 que é o total de pessoas que moram naquele setor censitário em cada um desses quadradinhos aqui que a gente chama de setor censitário cada um desses quadradinhos aqui tem uma informação eu quero correlacionar o que? de acordo com o dicionário de dados total de pessoas e o total de pessoas de acordo com a tinia vai dizer V001 a V006 então eu vou copiar só o que eu preciso código de setor situação de setor e as coluninhas posso copiar e posso colar na nova planilha colar especial largura de coluna está aí ele já cola com a mesma largura da outra coluna anterior para você que é fã do Excel então está aqui eu vou colocar aqui vou renomear essa planilha aqui é por Excel vou renominar para etnia então eu quero importar a planilha etnia vou salvar minha pasta de trabalho do Excel salva normalmente então não fiz alteração do dado de IBGE só fiz a extração do dado que eu preciso tem uma outra inconsistência também aqui no dado do IBGE por incrível que pareça o IBGE tem uma tem uma metodologia um pouco estranha para lidar com dados com áreas onde não tem levantamento ele coloca um X está vendo só que não pode ser X se eu estou trabalhando com um número e não houve levantamento se ele colocar como X vai ficar um campo nulo se não seria melhor colocar zero aqui ele coloca zero e aqui ele coloca X ou seja aqui teve levantamento então essas áreas tem que ser excluídas essas áreas não podem constar só que agora eu tenho um problema maior eu preciso casar o código do setor com o código da geometria lá do SIG que é esse código aqui é o mesmo código só que agora só tem os códigos CD, GeoCode só tem os códigos de Maringá e aqui a gente tem o código de todo mundo ainda a gente tem o código de todo mundo 17 mil e pouco que é a tabela macro então a gente vai salvar essa tabela é que normal entendeu a gente vai trazer essa tabela aqui deixa eu ver se eu consigo importar direto para o QGIS3 teve uma pequena mudança aqui você vai clicar aqui no gerenciador de fonte de dados livres vai clicar aqui nesse primeiro item aqui ele vai abrir um painel nesse painel para a camada do tipo vetor deixa eu ver se eu consigo ler essa tabela com as duas lá você vai clicar nessa reticência vocês e vai localizar o arquivo do seu computador está no mesmo caminho é C, Coda Desta vez está em PR 2017 PR Base de informações Vou tirar ela de lá Vou colocar no caminho mais curto Deixa eu ver aqui Vou tirar ela de lá Vou colocar no caminho mais curto Vou copiar Vou para cá C, C, PR Vou colocar aqui dentro Vai ser mais pragmático Mais prático Então aqui agora de volta ao QGIS Vamos vir para o caminho mais curto Aqui tem um espaço também que vai atrapalhar o meio de campo Então coloquei a cópia do arquivo aqui Pessoa Está listado como todos os arquivos Pessoa 3 PR Vou tentar abrir E vou tentar adicionar essa tabela Vamos ver se eu consigo nessa versão no QGIS Se eu conseguir eu faço por outro caminho Então está aí Para importar a tabela Para o sistema SIG Cortou? Vai meu filho Aqui Tem que clicar de novo na janelinha Porque ele ficou uma outra janela sobrepondo Eu quero importar a etnia Lembra? Então vou clicar aqui em OK Ele vai adicionar a tabelinha Adicionou Posso clicar em Close para fechar Não sei porque está adicionando a Apple TV que está Close para fechar Ele vai estar fechado Então agora eu tenho a tabelinha da etnia Posso abrir a tabela de atributos da etnia E tem aqui Todas aquelas informações que eu posso visualizá-la no Excel Aparecem aqui também Abrindo Vou tirar aqui essa daqui Vou desacoplar essa outra Está aqui Desacoplei Está solta Essa outra também Jorge Então tenho lá Duas tabelas A tabela normal Que é a espacial Que já é referenciada Bonitinha Da minha cidade de Maringá E tenho uma tabela com as variáveis F001 Que eu sei que é o total da população Tenho 17 mil ocorrências Na verdade Então vou fazer a ligação das duas tabelas Clico na camada da geometria de Maringá Acesso às propriedades E vou em Uniões Para fazer essa união de tabelas Você lembra lá que eu falei Que tem vários métodos de análises espaciais Uniões Que é esse item aqui Eu vou unir as duas tabelas Quero correlacionar elas com o campo-chave Quem é de banco de dados sabe Que quando você Tem Jorge Pereira Santos É o nome de uma pessoa Só que pode ser um outro Jorge Pereira Santos Que é um homônimo Qual é o campo-chave que diferencia um Jorge de outro? É um número sequencial Pode ser o meu RG Ou o CPF Preferencialmente o CPF Então aqui Código do setor ICD Geocode É um código Com 15 dígitos Lá o manual dígitos Não sei se é 15 ou 17 dígitos Que vai correlacionar as tabelas Aqui nas propriedades delas Você vai clicar no mais Para fazer uma nova união Aqui Uniões Clica no mais Para fazer uma nova união E você vai unir A tabelinha Pessoa Etnia Consegue entender? Qual é o campo? Código do setor Você vai unir com quem? CD Geocode Você vai Qual é a tabela que você quer unir? Você quer unir os dados Que estão na tabela Pessoa PR Etnia Código do setor Daquela tabela E CD Geocode É o código da sua Está aí Então você coloca mais uma coisa aqui também Que é o chamado prefixo Para personalizar o prefixo do campo Você coloca assim Um número 1 na frente Só o número 1 O que é um prefixo? Porque senão ele vai pegar O mesmo nome grandão Que está na tabela lá Então você coloca o número Prefixo Clica em ok E clica em aplicar Aí depois você clica em ok Você vai ver a união de tabelas Jorge, ele vai unir todas? Não Ele vai unir só a correlação Que ele encontrou Entre as duas tabelas Aqui se você aparece Eu tenho que abrir de novo Aqui já aparece aqui Está vendo? Ah Quer dizer que é assim Que você vai estabelecer Se eu fechar essa É assim que você vai estabelecer A leitura do estudo Específico Que contém o dado socioeconômico Sim E agora a gente vai dar Uma carinha melhor Só o código que não veio Na situação do setor Veio Veio Ele pega o nome grandão V001 V002 V003 E traz tudo Então a gente precisa Formatar a tabela Para que nós possamos Efetivamente É digamos assim É humanizar isso aqui Então vamos lá Aqui eu vou tirar Essa janelinha um pouquinho Aqui da frente Vamos buscar um algoritmo Que fica nessa Essa roldanazinha aqui E vai abrir o painel Que está à direita É a caixa de ferramentas Processamento Existe um algoritmo Uma ferramenta do que existe Chamada editar campos Então você pesquisa Por editar campos E você vai achar Esse algoritmo Aqui O que esse algoritmo faz? Vai formatar Essa tabela Vai excluir Vai renomear E vai fazer Qualquer ajuste Lembrando que Tem umas questões aqui Que são importantes Aquele x Quando importou Porque x Até rimou Ficou como nulo Nulo Está vendo? Então deixa como nulo mesmo Não se preocupe Com isso aqui agora não Você vai no editar campos E vai formatar A tabelinha de Maringar E o editar campos Ele vai gerar Uma nova geometria Com a devida Formatação Do estudo Socio-econômico Então aqui Eu tenho V001 Então eu posso Colocar aqui No caso Eu posso Mudar o tipo de dado Está como Número Aqui está como texto String Está vendo? Você pode trocar para número Número inteiro Inteiro 64 Tem vários tipos De dados numéricos Que eu teria que fazer Uma aula mais aprofundada Para explicar O que seria cada um E tal Mas fazendo isso aqui A gente já pode finalizar Colocando cada variável Com o seu nome correto Então V001 É o total de pessoas Você vai Renomear ele para Pode ser Censo-2010 Aqui O V002 Quem é? Segundo o metadado Pessoas de etnia Branca Então você pode Dar um nome para ele Branca O que o outro documento Diz para o V003 São as pessoas De raça preta Ou negra Ah já está colocando preto Porque o segundo Coloca negra Estou seguindo só o manual Amarela Parda Indígena Você vai Renomear E aqui tem informações Que pode ser Que você não queira levar Você quer Esse CD Isso aqui são Dados originais Da tabela Se você quiser Suprimir Por exemplo Aqui Situação do setor Eu posso Esse nome da coluna Só admite 10 caracteres Então você tem que colocar Só 10 Então seria Sit Set Só pode ter 10 Então se tiver mais que 10 Ele corta Entendeu? Então situação do setor Renomeei Censo-2010 É o total De pessoas que moram lá Total de pessoas brancas Pretas Amarelas Está tudo aí Consegue entender? Então Aqui se você quiser se excluir Basta clicar Na linha que você quer excluir Que é essa daqui E apagar aqui Se apagar Excluir o que você não quer levar Então Está pronta a minha tabela Ele é um geoprocesso O que é um geoprocesso? Ele faz uma cópia Ele não mexe No dado original Ele muda o dado que eu gerei Então Em arquivo de saída Clico na reticência E salvar no arquivo Vou salvar no mesmo local C Coda Está aqui Vou salvar na pasta Das mesmas geometrias Vou salvar como Maringá Censo-2010 Agora eu tenho um dado Maringá-etnia Pode ser Fica mais claro Sempre evitando espaço Aquela coisa toda Salvar Ele vai renomear para mim Eu não quero todos esses campos aqui Vou deixar a situação no setor Mesorregião Não quero Não quero micro-região Nome do município pode deixar Código do município também Nome do distrito não precisa Código não precisa disso aqui também Nome do sub-distrito também não Cd geocode ds também não Nome do bairro pode deixar Cd geocode db pode excluir também Tipo pode ficar Está ótimo isso aqui Então exclui algumas Vou gerar uma nova aqui Manda executar Ele vai rodar o processo E vai arrumar Vai tratar da tabela para mim Está aqui Gerou o novo Posso fechar Clicar em close Posso fechar essa tabela Não preciso mais dela Posso desligar Meu Maringá antigo Estou aqui com o Maringá-etnia Quando eu abro a tabela de atributos Eu tenho o resultado Que é A tabela devidamente formatada Está vendo Então agora eu posso fazer As minhas inferências Eu posso determinar Para cada setor O quantitativo de pessoas De etnia asiática De origem asiática Ou de raça amarela Não sei se é assim que eles classificam Eu posso determinar E isso gerar Um gráfico de torta Como eu fiz lá no outro projeto Vou salvar esse projeto aqui Só vou mostrar para você Depois eu mostro Eu deixo um outro videozinho Mostrando como é que eu faço A configuração Para não tomar muito tempo Eu vou botar aqui Etnia Coda Vou salvar O projetinho Salvei o projetinho do QGIS E vou abrir um outro projetinho Que eu coloquei no início O etnia Então na etnia Eu tenho um recorte espacial Eu tenho um recorte espacial Dos setores censitários E tenho Uma tortinha Mostrando Cada etnia Uma representação gráfica Para um dado numérico Não é muito melhor Aqui por exemplo Não é melhor Eu tenho uma tabela Eu fiz um gráfico de torta Mostrando para cada setor A sua torta Então Em Maringá Olhando assim No ponto de uma perspectiva mesmo Visual Predominantemente A gente vê que lá no Lá nesse município do Paraná Predominantemente Você tem a etnia branca Olhando aqui A torta aponta para isso Está vendo? Então O setor censitário Pode pegar um bairro Pode pegar vários bairros Depende muito da análise Então Construindo o gráfico da torta Que é o resultado final Eu tenho Essa segmentação De etnia E mostrando ali Então você pode Determinar um estudo Que Uma ação social Nessa região aqui Então Eu quero determinar Algo para a população negra Eu quero determinar Algo para a população indígena Então A análise espacial Está considerando o que? A posição Dos dados Mas também O dado socioeconômico Abrir na tabela Você vai ver Os mesmos campos lá Aqueles campos Está vendo? E aqui Os recortes Só que colocando De repente Como uma torta Fica mais fácil Representar O que está acontecendo No ponto De uma perspectiva visual Olhando assim Predominantemente Olhando a legenda Do mapa O que você tem? Você entende que Predominantemente Maringá De acordo com o censo 2010 Ele tem Uma etnia De pessoas Calcasianas Lá Entendeu? É bem legal E acho que a gente Pode parar por aqui Fernanda Parei meu compartilhamento Muito bem Muito bem Jorge Bom Aí depois Que Que você consegue Colocar os dados Os dados geográficos No território Aí as possibilidades De visualização De trabalhar Essa informação Para gerar sentido São muitas Essa questão Da pizza Dependendo da escala Com que a gente Vai trabalhar Ela pode dificultar Se a gente está Olhando para o ponto Ali nessa escala Que você mostrou Comparando Setores Ciencetários Fica fácil De ver E aí Se a pessoa Vai trabalhar Com uma escala maior Já não dá Mais para trabalhar Com isso Vai ter que Buscar outras soluções E aí já é tópico Para outra discussão Que é a visualização De dados Então eu achei Que foi uma Excelente introdução Sobre como Como espacializar Os dados E deu muito Pano para a mão Que o pessoal Está falando aqui No chat É incrível Os ensinamentos É muito legal Jorge Teve uma pessoa O Eduardo Que ele só Falou o seguinte Na hora que você Estava Ele falou Eu não consegui Separar a Maringá Do restante Do mapa Eu não sei Se é algo Que Uma dica Que você pode dar Ou se é algo Que a gente Depois escreve Posso Posso Ele precisa Olhar na tabela De todo o Paraná Que é Vou até compartilhar Minha tela novamente Para ele ver Eduardo Eduardo Caetano Eduardo Eu não sei Se você acompanhou A questão Do filtro E lá no Excel A gente faz Filtro Não faz E aqui no Geo Também A gente faz Filtro Aqui não tem Geometeia do Paraná Está no outro Projetinho Projeto Abrir recente Ou abrir O Etnia Coda É que eu fiz De uma forma Até bem simples Uma seleção Baseada nos atributos Eu considerei Que Como isso é um dado Sistematizado pelo IBGE Ele colocou tudo certinho Assim como as outras Entidades públicas A Exército Nacional de Águas O Ministério do Bem Ambiente Eles também vão segmentar Os dados De acordo com o cadastro Todo banco de dados Tem um cadastro Então você tem que extrair A informação Que está no banco de dados Para o limite Do Paraná inteiro Eu falei que A coluna Nome do município Tem o nome dos municípios E eu não queria O município de Maringá Então o que eu fiz Eu usei a seleção Baseada Usando uma expressão Esse Ezinho aqui Não sei se você está vendo bem Ele aí Selecionar a feições É muito intuitivo É muito simples Você faz isso duas vezes E você já entende Tem uma outra questão Aqui também Do filtro de campo Que é muito legal É muito legal Aqui por exemplo Filtro de campo Eu posso criar um filtro de campo Com base no nome do município Eu digito quem? Maringá Ele vai achar só Maringá Aqui para mim Está vendo? Quanto que ele achou? Quanto que tem? 17.691 desenhos Feições Geometrias Quantos que ele filtrou? 562 Ele só tem na tabela Maringá Fui até mais rápido Do que fazer outra seleção Eu usei o filtro de campo Você viu aqui? Filtro de campo Com base na coluna NM município E aí o que você tem que fazer? Só que agora você tem que selecionar todo mundo Aqui ó Essa opção aqui Selecionar todas Agora você tem Maringá Para aproximar Fica nessa ferramenta Eu fiz Eu executei o mesmo procedimento Por outro caminho diferente E aí no caso É importante Não deixar o espírito Da conferência só É você buscar mais informações Eu preciso Não apareceu aqui não? Cadê? Apareceu ali Maringá Aproximar para a camada Aí Maringá É que está desligado Muito legal Jorge Deixa eu aproveitar O gancho Que você fez Essa forma De visualizar E fazer a pergunta Do Cristiano Antes da gente Encerrar aqui Porque a gente Até passou um pouquinho Mas foi ótimo Enfim Valeu Super a pena O Cristiano Martins Está perguntando Que tipo de formato Que se consegue trabalhar Pensando em publicação Imagino que ele esteja falando Para exportar E tem várias formas Que o QGIS exporta Você pode só mostrar rapidinho Ou falar rapidinho Nas possibilidades Então Como eu falei No meio do curso aí As pessoas têm Essa Tem até essa apreensão De ver o resultado Então Onde eu quero mostrar isso aí? Quero mostrar Num sistema web Quero mostrar Num mapa Em PDF Quero mostrar Numa imagem Eu quero mostrar o resultado Você pode exportar Como a imagem Você pode colocar Num banco de dados Você pode pegar o resultado E plotar De diversas formas Só que entender a análise É mais importante Nesse primeiro momento Entendeu? O momento de você saber Fiz um trabalho aqui duro Eu peguei o dado Do IBGE No meio de uma informação Altamente complexa Mostrei o dicionário de dados Entendeu? Eu acho que como você falou Fernando Que cabe bem Num outro momento De visualização de dados Né? Então você pegar Esses resultados Do sistema de risco Quais são as possibilidades De você amostrar? Tem um mapa Montar o mapa do início Colocar lá Seta Norte Roda de venda É a legenda Legenda Exatamente Posicionar ali Uma hora e meia Impossível Não dá Não dá Mas tem Mas é fácil Né Jorge Tem até Dá pra gente Seguir depois Fazer Dá pra exportar ali Aquilo que você fez ali Você pode salvar um print Em projeto Você pode exportar Exportar Importar o mapa Pra imagem O mapa pra PDF Que tá na tela Você pode plotar Direto se quiser Pra tela Tem essa possibilidade também Você tem tutoriais Né? No seu canal também Tem tutoriais Sou professor disso aí Tem curso A ideia é pegar O espírito da coisa Olha Jorge Quero entender melhor Como é que eu já Processamento Pode me ajudar No dia a dia Continuar acompanhando Coda No que for A publicação de gel Que eu puder ajudar também Pode contar comigo Sim Muito legal Jorge Muito obrigada Muito obrigada por isso Lembrando gente De novo Que vai ficar gravado Então quem quiser Acompanhar de novo Rever um pedaço Que se perdeu Ou quiser uma explicação Rever uma explicação Vai ficar lá Os links também A documentação Da oficina A apresentação Que o Jorge fez Então Aqui tem os contatos Dele também Então agradeço Mais uma vez Lembrando que A certificação O certificado Do Coda Quem assistiu Pelo menos Quatro oficinas Tem o certificado E fez o login Com o mesmo E-mail Da inscrição Agradeço De mais Continuem Acompanhando Amanhã Temos mais Na trilha De publicadores E também Nas outras trilhas Fiquem com a gente E até mais Seguimos lá Nos corredores Virtuais Do Coda Que é o chat Valeu Viu Jorge Obrigado Fernanda Obrigado pessoal Tem meus contatos Aí vocês podem Me chamar também A hora que for Dia, noite, madrugada Eu ajudo vocês Tchau Tchau Obrigado.